Estou aqui dentro da Arena Fontenova, um luxo, uma belíssima Arena Fontenova. Sete, Fael. Trinta, Helder. Vinte, Fernandão. Dez, Maquinhos. Trinta e sete, Watson. Técnico, Cristóvão Borges. Vamos na escavação do Santos. Um, Aranha. Dois, Retruta, Tundra Sena. Três, Mina. Quatro, Cicinho. Cinco, Alisson. Seis, Dupal. Vinte, Marcos Assunção. Oito, Cícero. Nove, William José. Dez, Montilo. Onze, Leo Cittadini. Técnico, Claudineiro Santos. Técnico, Tio de Arbitragem. Técnico, Ámbito Central, Denis Sopreitas. Auxílio, Tivete, Pedroza, Moisés e Carolina Domairoa e Melo. O Bahia vai atacar para o gol Do Dique do Tororó agora E o Santos para o gol da ladeira Da Fonte das Pedras Da Fonte das Pedras Começou o jogo na Arena da Fonte Nova Da Fonte das Pedras 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 Agora a torcida vai loucura aqui na Fonte Nova Quase seria o gol do Bahia Da Fonte das Pedras 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 Da Fonte das Pedras